Música Bondoso Jesus Nosso Divino Mestre Nosso Eterno Salvador Estamos felizes E muito agradecidos ao Senhor Por estarmos na Igreja do Consolador Por estarmos na Igreja Do Grande Profeta de Deus dos Tempos da Regeneração O Santo e Querido Irmão Mauro Felizes e agradecidos aos Céus Pela oportunidade de fazermos parte Deste Santo Caminho Porque temos plena certeza que estamos caminhando para o Reino dos Céus Haja vista os conselhos As orientações Os recados que nos são dados Nos orientando a viver para Deus E defender nesta terra A honra E a integridade Do Reino Celestial Com um amor muito profundo Por Deus o nosso Pai E o reconhecimento como nosso Criador Pelo Teu sacrifício Jesus Pela vida Que nos trouxe Nos colocando Em contato com Deus Juntamente com Sua Mãe Que também é Nossa Mãe Maria Santíssima Realizou um ministério Precioso nesta terra Olhando para todos nós E hoje nós estamos Ao Teu lado Numa comunhão muito perfeita E ao lado também De Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima Ó querida Mãe Eu sei que a Senhora está aqui Jamais ficaria no Reino dos Céus Diante de um evento tão importante Tão precioso Como este da Santa Comunhão E é justamente por isso Que tenho certeza no meu coração E os meus irmãos da mesma forma Que a Senhora está aqui Ao lado da Nossa querida e Santa Vó Olhando para todos nós Sentindo a alegria, a felicidade E o comportamento de cada um E apresentando Santa Vó A Jesus Cristo nosso Senhor Ao nosso Deus O grande presente Que a Senhora Juntamente com o nosso querido E Santo Irmão Aldo Preparou para eles Teus filhos Tuas filhas Que fizeram um esforço Muito grande Para estarem aqui Nesta festa Confraternizando Dando conta de que Somos verdadeiramente Uma família Família sagrada De Deus O nosso Pai Nesta terra Que ao lado dos anjos Que ao lado dos santos Lutam incansavelmente Para sorrir em um dia E agora Santa Vó Eternamente com Deus Louvamos e glorificamos O Teu Santo Nome Porque Foi a Senhora Que nos deu tudo isso Juntamente com o Filho de Deus Juntamente com Jesus E nós abraçamos Porque é uma boa causa Está aqui Ao Teu lado E ao lado do nosso querido E Santo Irmão Aldo Preparados para seguirmos em frente Ó querido Irmão Aldo Nosso grande profeta Estamos aqui Muito felizes Pelo preparo que o Senhor nos deu E hoje nesta oportunidade Mais precisamente Para participarmos Do corpo E do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Está aqui Nesta mesa E tão logo Façamos a oração A transubstanciação É real É perfeita E haveremos de participar Com muita alegria E a esperança De melhorarmos Na nossa conduta Nos nossos feitos Enfim Santo Irmão Aldo Em tudo que é necessário Para o engrandecimento Do reino celestial Do nosso Deus e Pai Daí suplicar Pedir ao Senhor Que nos abençoe Que nos dê sabedoria Para que possamos Ter uma reunião Muito profeitosa Muito abençoada Com a graça de Deus O nosso Pai De Jesus Que aqui está Da Mãe Virgem Maria Santíssima Da Santa Avó E também com a Tua proteção Recebe a nossa sincera gratidão E declaro nesta oportunidade A nossa reunião iniciada Para a honra e glória Do Teu Santo Nome E de todo o reino celestial Do nosso Deus e Pai Amém Cantemos o hino de número 1 Do nosso cenário Irmãos Igreja Forte Amém Amém. 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 E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. Com amor e com muita alegria. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. Com amor e com muita alegria. 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 E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. Com amor e com muita alegria. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. Com amor e com muita alegria. Com amor e com muita alegria. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. E no céu nos dá a brindar como ser grande amor. Ano novo, vida nova, temos gozo, paz e luz, agradecemos a Deus o Pai, pela unção que nos concedeu e pelas lutas que foram vencidas que o Senhor Deus nos deu. Ano novo, vida nova, com a proteção da santa, cor rosa, ano novo, vida nova, sentindo bênçãos gloriosas. Música Hoje sempre rendemos todo o nosso louvor, pelas vitórias alcançadas, pelo amparo do Consolador. Música Honra e glória sejam dadas, pelas bênçãos alcançadas, pelas vitórias concedidas, pela saúde recebidas, gratidão e louvor, a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Consolador. Gratidão e louvor, ao Irmão Aldo, o nosso Santo Sucessor. Gratidão e louvor, ano novo, vida nova, com as bênçãos do Consolador. Gratidão e louvor, ano novo, ano novo, vida nova, sempre unidos com o Seu Santo Sucessor. Vida nova, de louvor, 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 louvor. Amém 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 Que só fez o bem Que nasceu Incompleta Humildade Que ainda Menino Seus pais Precisaram Ir para Outro Lugar Amém 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 Realizou tantos milagres, e a santa doutrina pregou. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais seguidores. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais. Que curou milhares de enfermos, foi tão perseguindo, mas pelos seus leais. Amém. 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 Que compusem a fé, o rei todo o céu Os fiéis, que morrem de Deus E lhes oferecer com grande amor Sim, foi Jesus, o divino salvador O príncipe da vida da luz Da paz e do amor Divino és para sempre Louvado seja o teu nome E eternamente te adoraremos Que compusem a fé, o rei todo Louvado seja o teu nome 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 Eu sei que o Senhor aqui está Presente neste altar Suplico, escute, me apresse Senhor, humildemente eu te peço Que estendas tua santa mão Sobre o meu ser Permitas que o teu manto Divino divino Sobre mim seja estendido Ele me dê a tua santa benção Eu venho te pedir Eu venho te pedir mais humildade Te pedir mais um ansiedão Para lidar com meu irmão Eu venho te pedir mais humildade Eu venho te pedir mais humildade Te pedir mais humildade Te pedir mais humildade mansidão para lidar com meu irmão, eu venho de pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Amém. 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 Me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante, para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar Tua bondade, Teu perdão e Teu amor. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante, para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar Tua bondade, Teu perdão e Teu amor. Jesus, me ajude a dar mais valor. Senhor, ao Teu sacrifício, em minha vida. Derramaste o Teu sangue por mim, morreste numa cruz e foste humilde, mesmo assim. Senhor, é uma honra para mim, participar neste momento da santa companhia. Comer do Teu corpo glorioso, tomar Teu sangue precioso e receber a Tua santa unção. Senhor, é muito bom estar aqui e saber que o Senhor está olhando para mim. Faz de mim o que quiser. Eu estou em Tuas mãos, o amado Redentor. Fortalece minha fé para que eu saiba fazer Tua vontade, meu Senhor. Senhor, é um dia lá no céu de esplendor, eu possa Te louvar eternamente. Ó meu salvador. Amém. 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 Que há muitos séculos atrás se deu Para salvar o pecador Tão linda a história, assim me dizia Que há este mundo, Deus enviaria Jesus, seu Filho, Príncipe da vida Que entre os homens ele viveria E na história de amor Cheio de glória e de espreitor Para salvar o triste pecador Nasceu Jesus, o Salvador O Filho, o Enxeritou O Pai, o nosso Deus, o Criador Porém, eu não me entendia Porque Jesus precisou sofrer Para dar vida, morrer precisaria Para que outros pudessem viver Ele que tanto, tanto ensinou A vida, a paz e o amor Ele que há muitos, muitos libertou Seu sangue inocente, derramou E na história de amor Cheio de glória e de espreitor Para salvar o triste pecador O rei, o Senhor, o Senhor Morreu Jesus, o Salvador Porém, a morte em mim Vencer é glorioso Ressuscitou Porém agora Que eu cresci Tão linda a história Eu compreendi Se hoje vivo Tão feliz assim Porque Jesus Morreu na cruz Por mim Agora tudo Tudo em ti Fazer Para viver Ele obedecer Servindo a Jesus meu salvador Com minha vida E com todo O meu amor E na história E na história De amor Que cumpriu Que cumpriu a sua santão Probeça Pois sempre O consulador O consulador Que cumpriu a sua santão Que cumpriu a sua santão Que cumpriu a sua santão Vamos Vamos participar Que cumpriu a sua santão Que cumpriu a sua santão Que cumpriu a sua santão Com o teu poder Que cumpriu a sua santão 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 E do teu sangue Para nos alimentar Senhor Jesus Cremos que aqui estás Com o teu poder Imenso Com a santa Alvó rosa Dando-nos Teu Alendo Pedimos Que nos Abençoe 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 O Senhor Jesus glorioso, a vida para sempre ganhou, com o poder de sua morte, a vitória conquistou. Ele é o príncipe da vida, na vida Ele é o Senhor. Jesus, Senhor da vida eterna, Ele é poder e amor. Antes de subir ao céu, o Salvador nos prometeu. E daria esta santa vida para todo o que for sincero. Amém. 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 Dediqui do meu corpo comer e do meu sangue beber. Ele de mim se alimentará e por mim viverá. E na santa comunhão com o reino do céu ousará vida e salvação. Um dia que reuni-nos, voltamos a Jesus, o Senhor. Cristo, vencamos com fervor, reúne nossas almas com seu amor. A Ti, Jesus, Senhor da vida, bendimos com sinceridade. Onde desce, irmão, abençoa, desce cálice. 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 Amém. Irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E em especial, participando deste momento de Santa Comunhão. E nós vamos refletir um pouco, irmãos, sobre este assunto. Primeiro, chamando os nossos colaboradores que irão ajudar na distribuição dos elementos. Que se aproximem aqui do púlpito. E vamos, juntos, irmãos, refletir um pouco na mensagem desta igreja apostólica. Lembrando que nós estamos reunidos, irmãos, para participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, irmãos, que qualquer um anjo dos céus, qualquer um santo, na glória celestial, por menor que ele seja. Ele poderia estar aqui, irmãos, representando o Divino Mestre. Em especial, a Santa Vó, o nosso querido primaz e santo irmão Maldo, Maria Santíssima. Que já representam todo o reino do nosso Pai nesta terra. Como santos de grande autoridade. Entretanto, Jesus, hoje, tendo aqui o evento da Santa Comunhão. Poderia estar do seu trono de glória. Lá no reino dos céus. E simplesmente dizer a estes santos. Vão. Hoje eu vou ficar por aqui. Hoje eu não vou na Santa Comunhão. Hoje eu não vou estar presente, espiritualmente falando, no meio deste povo. Vocês podem ir. Eu digo a todos os nossos prezados irmãos que seríamos muito bem representados. Porque a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, representam muito bem Jesus e o nosso Deus. Nesta terra. Mas, o fato de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, estar presente aqui conosco. Pessoalmente, espiritualmente falando. O fato dele ter descido do seu trono de glória. Ter deixado, irmãos, o conforto. De seu Pai. Para estar aqui. É fruto de uma promessa. Quando ele esteve com seus discípulos. Celebrando pela primeira vez. A Santa Comunhão. Ele disse. Não mais beberei. Do suco da videira. A não ser aquele dia. Em que hei de beber novamente. No reino de meu Pai. Isto, irmãos, aumenta a nossa responsabilidade. De estarmos aqui. Unidos. Respeitando este ambiente. Observando com carinho, irmãos. As palavras lançadas. Porque. São alimentos que vêm dos céus. São alimentos, irmãos. Que vêm. Do trono de Deus. E a Santa Comunhão, irmãos. Ela. Nos convida. A formar um só corpo. Vejam bem. A Santa Comunhão. Nos convida. A formar um só corpo. Corpo, irmãos. Que é formado. Pela soma dos elementos. Que tem a mesma natureza. Isso. Nós aprendemos aqui. Com todas as letras. Corpo, irmãos. Que tem. A mesma natureza. Divina. E qual é a natureza. Que existe no reino dos céus. Irmãos. A natureza do amor. A natureza do perdão. A natureza do respeito. A natureza da consideração. A natureza, irmãos. Do se dar bem uns com os outros. Porque são irmãos. São uma família. No reino de Deus. E o nosso pai, irmãos. Criou esta família aqui na terra também. Através do ministério de Jesus. Ele que encontrou. Uma pessoa nesta terra. E em nossos dias. Capaz de conduzir um povo para Deus. Formou este corpo. Que é conhecido como o corpo de Deus. Olha aí. Um corpo que é conhecido como o corpo de Deus. E o corpo de Deus é santo. Lá no reino dos céus. E não pode ser diferente também aqui na terra. Não pode ser diferente. Porque, irmãos. Nós aprendemos com ele. Todos nós conhecemos a história desta igreja. De uma pessoa que nasceu predestinada. Com o nome de Rosa. E a predestinação que foi dada a ela. Ela sustentou com o seu modo de vida. Com o seu modo de pensar. Com as suas atitudes. E com a idade de 60 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Viu que estava garantida aquela predestinação. E naturalmente. Entendeu. E garantiu, irmãos. A formação desta igreja. Aqui na terra. Através do ministério. Da nossa querida e santa avó. E eu digo que tudo isso, irmãos. Aumenta a nossa responsabilidade. Porque nós aprendemos. A ser celestes. A ser esta família sagrada. Com alguém que testemunhou. Alguma coisa no reino dos céus. Não foi como alguém que leu uma história. E entendeu. E envolveu uma multidão. Foi com alguém que foi lá no reino dos céus. E viu. Eu vi. Os apóstolos de Jesus falavam assim. Exatamente para estimular o povo. Exatamente para estimular, irmãos. Seus discípulos. Para estimular. O povo de Deus. Eu vi. Pode acreditar. É uma realidade. Eu estava lá. Vi Deus. Vi os santos. Irmãos. Irmãos. E não foi diferente com a santa avó. Não foi diferente. Com o nosso querido e santo irmão Aldo. Que semelhantemente. A santa avó. Ele também foi preparado. Porque o ministério do nosso querido irmão Aldo. Era também. Uma promessa de Deus. Que haveria nesta terra. Que haveria nesta terra. Um só rebanho. E um só pastor. Então vejam os prezados irmãos. Que temos tudo. Tudo mesmo. Para ser este corpo. E um corpo. Irmãos. Perfeito. Não um corpo dividido. Porque inclusive o próprio Jesus. Nos dá sustentação. Com o seu corpo e o seu sangue. Mais do que todos os meses. Porque nas congregações. Na medida do possível. Nós temos também. Esta mesma reunião. Este mesmo evento. E é justamente irmãos. O modo que Jesus nos dá. Exatamente para estarmos mais unidos. E este corpo de Deus. Ele possa ter sustentação. Em santidade. Em amor. Em reverência. Respeito. Conforto espiritual. E mais do que isso. Irmãos. O preparo. Para que um dia. Nós possamos nos céus. Olhar um para o outro. E dizer que valeu a pena. Ser apostólico. Dizer que valeu a pena. Crer na Santa Avó. No Santo Irmão Aldo. E entender. Que Deus foi. Que Deus é. E que Deus será eternamente o mesmo. E que as ações do nosso Pai Celestial. Não se derão apenas no passado não. Hoje também da mesma forma. E nós somos testemunhas disso. Entretanto eu quero dizer a todos. Pastores. Obreiros. Diacros. Diaconisas. Músicos. Regentes. Nós devemos irmãos. Estar sempre na companhia de Jesus. Na companhia. Da Mãe Virgem Maria Santíssima. Na companhia da Santa Avó. E também na companhia. Do Santo Irmão Aldo. Estes santos de Deus irmãos. Andam juntos. Não se separam. E nós não podemos separar eles também. Na nossa vida. Porque se tentarmos separar qualquer um deles da nossa vida. Ficaremos sós. Não tem irmãos como andar. Com um e não com outros. Porque tudo isso irmãos. É fruto. De uma unidade espiritual. Aprovada por Deus. E nós devemos estar. Unidos a Jesus. Por quê? Porque Jesus irmãos. Ele deixou o conforto do seu pai. Para vir a esta terra. Nasceu dos céus. Viveu com Deus. Conforto irmãos. Que não existe. Em lugar algum. A semelhança do que Jesus. Sempre viveu com Deus. Na região celestial. E ele deixou o seu trono de glória. Justamente para vir a esta terra. Nos trazer irmãos. O maior presente. Que nós poderíamos. Ter. Um caminho seguro. Que nos garante a salvação. Veio para nos aproximar de Deus. Veio trazer o tesouro precioso. Irmãos. Da nossa vida. Então devemos estar ao lado de Cristo. Para sermos dos céus. Para pertencermos a Deus. E para sermos fortes neste mundo. Mas devemos estar também. Na companhia. Da mãe Virgem Maria Santíssima. Porque como mãe. Não abandona seus filhos. Não abandona. Qual é a mãe verdadeira. Que abandona um filho. Na terra. É impossível. Uma mãe. Que realmente é mãe. Abandonar um filho. E a mãe Maria Santíssima. Semelhantemente. E a Santa Vó Rosa. Nos disse. Que ela é viva. Está nos céus. É mãe de Jesus. E mãe de todos os filhos de Deus. Foi ela que nos contou. E nós acreditamos. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu confio. Porque a Santa Vó Rosa. Viveu entre nós. E o carinho. Que ela nos deu. Irmãos. Nos deu garantia. De suas palavras. Nos deu garantia. De suas ordens. Então Maria Santíssima. Irmãos. É uma santa de Deus. Cuida dos filhos de Deus. E nós devemos estar. Lado a lado. Com ela também. Mesmo porque. Maria Santíssima. Colaborou muito. Com Deus. E com Jesus. Para sermos. O que somos hoje. E a Santa Vó Rosa. A nossa querida. E Santa Vó. Nos deu. Irmãos. Mais uma oportunidade. De salvação. Vejam. Que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a esta terra. Há dois mil anos atrás. E pessoalmente. Deixou nos corações. A certeza. De que. Aqueles que fossem fiéis. Estariam com Deus. Em sua glória. No momento próprio. E os tempos se passaram. Deus fez silêncio. Porque houve a desobediência. É lógico. E mais uma vez. Por meio. Do ministério. Da nossa querida e Santa Vó. Deus voltou a falar. Deus voltou a falar. E falar a quem? A você. A você. A todos nós. Deus voltou a falar. Graças ao ministério de quem? Da Santa e querida Vó Rosa. O glorioso Espírito Consolador. Da promessa de Jesus. E nós somos felizes por isso. Somos gratos a Deus por isso. A Jesus. A nossa mãe Maria Santíssima. Porque cuidou da Santa Vó. Mas não podemos nos esquecer. Do Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo. Merece a nossa consideração. Merece o nosso respeito. Merece a nossa adoração sincera. Porque o Irmão Aldo. Irmãos. Confirmou. O que a Santa Vó Rosa. Deixou plantado em nossos corações. E nos disse. Que ela foi para os céus. Morar com Cristo. E continuar a obra dele na terra. Ele nos contou isto. E por 44 anos. Incutiu em nosso coração. Em nossa vida. Uma doutrina perfeita. Dizendo que tudo aquilo que. Esta igreja aprendeu. No início da obra. Foi através de Jesus. Foi Jesus quem ditou as regras. Então. Irmãos são santos. Que nós devemos. Estar ao lado deles. Mas é importante. Nós lembrarmos. Que para sermos companheiros. Devemos. Ser obedientes. As leis divinas. Porque as leis. Irmãos divinas. Nesta igreja. Foram colocadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Também. E ele não colocou. Simplesmente. Para testar. A obediência de cada um. Não. Não foi por isso. Não. Jesus colocou. As leis. Nesta igreja. As regras. Doutrinárias. E disciplinares. Nesta igreja. Porque existe. Uma necessidade. Porque o mundo. Caminhou para um lado. Irmãos. Muito difícil. Muito complicado. Caminhou para um lado. Que se não. Tivesse cuidado. Deus deixaria de falar. Ou não teria esta igreja. O privilégio. De ser ouvido. A voz de Deus. Através de uma santa. Por isso. Prezados irmãos. Irmãs. Não foi por acaso. Que nosso Senhor Jesus Cristo. Orientou. Sobre. As vestes. Das nossas irmãs. É disciplina. De repente. Alguém pode pensar. Mas disciplina. De novo. Meu Deus. Eu já conheço. Já sei tudo. Correto. Agora eu faço uma pergunta. E obedece? A disciplina é a base de nossa fé. E ela deve ser. Está sendo sempre lembrada. Por todos vocês. A igreja. Ela precisa ser lembrada. Porque sem disciplina. Não há santificação. E Jesus disse. Sem santidade. Ninguém verá Deus. E esta igreja. Sempre nos ensinou. Que sem disciplina. Não há santificação da alma. E como vamos ver a Deus? Como vamos contemplar a face de Deus? Desobedecendo aquilo que de mais precioso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Implantou nesta igreja. E vejam que ele implantou. Num período em que. As mulheres andavam relativamente bem. Porque quando a Santa Vó Rosa. Separou a igreja. Uma boa parte. Estava na disciplina. Situação que se fosse hoje. Se não tivéssemos. Os ensinos dela. Olha lá. Se aproveitava 10%. Né? Diante da situação. Que nós estamos vivendo. Mas a Santa Vó Rosa. Ou seja. Jesus. Usou a Santa Vó Rosa. No momento certo. Na hora certa. Porque ele sabia. Que mais da metade. Ia aderir. Ao seu pedido. A sua solicitação. E foi o momento. Que ele. Determinou. Que as nossas irmãs. Deveriam usar. As saias. Dois dedos. Abaixo do meio. Da barriga das pernas. E pediu também. Para que não usassem. Vestidos decotados. Ou muito justos. Naquela época. Já pedia. Porque a filha de Deus. Ela precisa se apresentar. É para Deus. E não para o mundo. Porque para o mundo. Ele vai se apresentar. Por pouco tempo. Por mais que ele viva. 100 anos ou mais. É um período breve. Diante da eternidade. Irmãos. É breve esse período. Ele pode viver. 110. 120 anos. É breve. Diante da eternidade. E por esse período. A sociedade. A humanidade. Vai elogiar. Mas aquele que vive. Irmãos. Nos padrões de Deus. Será visto por Deus. Com bons olhos. Para toda a eternidade. Porque quando nós deixarmos. O nosso corpo. Deus vai continuar. Nos vendo. Vai continuar. Nos elogiando. E a nos agradecendo. Pelo trabalho. Irmãos. Prestado. Nesta terra. Mas. Jesus ensinou também. Que as meninas. Acima de 10 anos. Deveriam. Vestir. Cobrindo os joelhos. E nós precisamos. Estar relembrando. Porque o mundo. Está de mal a pior. E se nós deixarmos. Irmãos. De falar. Deus também. Deixará. De falar conosco. Porque a situação. Acaba indo de mal a pior. A Santa Vorrosa. Uma vez. Ela fez uma experiência. Eu me lembro. Que tinha até uma fita. Que falava. Que Maria Barranco. Dançou com Barranco. Foi uma experiência. Que ela fez. Pedindo para as pessoas. Dançarem naquele momento. Quando começou. Opa. Para. Para. E ela disse. Está vendo. Se eu abrir mão. Questão de dias. Muitos estarão no salão de baile. Agora nós vamos deixar de falar. Da disciplina de nossa igreja. Vamos menosprezar. O que de mais precioso. Jesus nos deu. Juntamente com a nossa querida. E Santa Vó. Se deixarem de falar. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é toda nossa. Porque. O Santo Irmão Aldo. Irmãos. Entregou esta herança em nossas mãos. Nas mãos do ministério. Que sobe no púlpito. Para zelar deste povo. Para cuidar deste povo. Para que este povo. Um dia chegue no reino dos céus. Obrigado pastor. Pelas suas palavras. Hoje eu estou aqui. A Santa Vó Rosa. Pôde me salvar. O Santo Irmão Aldo. Me alcançou. Porque eu ouvi suas palavras. Porque eu me dediquei. A tudo aquilo. Que o Senhor falou. Irmãos. E esta igreja sempre nos ensinou. Que tudo que passa da normalidade. Tudo que passa do excesso. É pecado. E uma mulher. Um moço. Se vestir bem. Modestamente. Não vai envergonhar a ninguém. A Santa Vó Rosa. Não ia deixar isto acontecer. A gente nota. Que as mulheres. Quando tem aquelas saias bonitas. Né. Quantas pessoas. Que não tem a nossa fé. E fala. Nossa. Mas olha. Eu acho tão bonito. A forma como vocês vestem. Não consegue vestir. Mas porque já está viciada. Num trajo diferente. Mas acha bonito. Porque é bonito. E nunca cai de moda. Porque é divino. É de Deus. É uma inspiração dos céus. Mas os moços também. Muitas vezes. Quando aparece qualquer moda no mundo. Né. Uma moda famosa. De um cabelo. Todo pontudo. Quando pensa que não. Está na fila da desobediência. Nós precisamos falar. Que não é bom. Que isso vai trazer dificuldade. Para você jovem. Isso vai trazer dificuldade. Para a moça. Para a pessoa de mais idade. Porque um dia. Nós vamos ter que prestar conta a Deus. O amado apóstolo São Pedro. Quando. Ensinando ao seu povo. Ele disse. Filhinhos. Agora que vocês conhecem Jesus. Vivam conforme ele nos ensina. Para quando ele vier. Não saiam fugindo envergonhados. Olha. Não é Deus que condena. A pessoa. É a própria pessoa. Com vergonha do pecado. Porque. A luz não combina com as trevas. A luz não combina com as trevas. Então muitas vezes. Alguém pode pensar. Ah. Mas quando chegar no fim da vida. A Santa Vorrosa. Vai ter misericórdia de mim. Quando eu chegar no fim da vida. O Santo Irmão Aldo. Quando me vê. Ele vai ter dó de mim. Vai me levar para o descanso. Não é o Irmão Aldo. É você que vai sair correndo. É você que vai rejeitar a salvação. É a vergonha do pecado. E sendo assim. Nós vamos deixar. De orientar os nossos jovens. Vamos deixar de orientar o nosso povo. Principalmente numa reunião como essa. É uma reunião de Santa Comunhão. Mas nós estamos finalizando um ano. E nós precisamos estabelecer metas para o ano de 2019. Irmãos. E é falando de disciplina. É falando de comportamento. Que nós precisamos lembrar. Carregar em nosso coração. Para as nossas congregações. Para as nossas cidades. Pedir o apoio da Santa Vorrosa. Do Santo Irmão Aldo. Para que eles nos ajudem. A ter um ano de 2019. Melhor do que o ano de 2018. Fazer uma reflexão. Do que nós. Vivemos no ano de 2018. Aonde eu desobedecer a Deus. Pedir perdão a Ele. Aonde eu obedecer. Agradecer. Agradecer ao nosso Pai. E o momento é propício irmãos. Para falar de doutrina. Para falar de disciplina. Amanhã nós já estaremos. Passando do ano de 2018. Para o ano de 2019. Então daqui para lá. Já deu. É o momento de pensar. Meu Deus. Minha Santa Vó. Eu sou apostólico. O irmão Aldo me ensinou tanto. A senhora também me ensinou tanto. A me dar bem com os meus irmãos. A ser feliz com a minha família. A não gerar atrito em lugar algum. Olha a herança. E agora vamos mudar. Irmãos. Nossa igreja vai seguir em frente. Os nossos conservadores. Estão sendo levados pela Santa Vó. E isso é a lei da natureza. Vai ficando de idade. O corpo vai ficando cansado. A Santa Vó. O Santo Irmão Aldo. Vai levar para o reino dos céus. Nós vamos ficar aí com essa herança na mão. E vamos abandonar esta. A conservação de nossa igreja. Os preceitos. Que Jesus deixou. Se isso acontecer irmãos. Deus vai fazer silêncio. Deus não vai mais poder falar conosco. Deus não vai mais poder nos inspirar. Jamais iremos falar bonito. Dar uma mensagem. A altura daquilo que nossa igreja precisa. Para ser honrada. Para ser respeitada. Para ser considerada pela sociedade. Como é hoje. Então irmãos. É momento de pensar. É momento de analisar a nossa vida. A minha também. A minha também. Todos nós precisamos analisar. E guardar irmãos. Com muita sinceridade em nosso coração. Esta herança maravilhosa. Porque nós estamos vivendo o período. Da regeneração. Regeneração do espírito. E os ensinos dos céus estão nesta igreja irmãos. Nas nossas mãos. Nas mãos do ministério. Para levar a este mundo. Para levar a estas nações. Mas levar a estas nações. Com muita confiança. Com muita determinação. Entendendo. E confiando. Que Jesus está aqui. Que Maria Santíssima. Se faz presente em nosso meio. É viva e é poderosa. A Santa Vorrosa também. Não nos abandonou irmãos. O Santo Irmão Aldo. Fala através desta igreja. Vamos confiar assim. E vamos irmãos. Ensinar o nosso povo assim. Nós precisamos obedecer desta forma. E este momento é propício para falar assim. E nós precisamos obedecer assim irmãos. Porque. Deus está sempre nos olhando. Com seu olhar de onisciência. De onipresença irmãos. Aonde nós estivermos. Deus está nos olhando. A história diz que Deus está em toda parte. Eu não vejo isso. Deus não pode estar em toda parte. Em qualquer lugar. Deus olha. Deus vê. Porque Deus precisa aplicar juízo na vida do povo. Da humanidade. Então ele vê. Ele olha. E eu digo a todos os nossos. Irmãos. Que não importa o lugar que nós estejamos. Mas que estejamos irmãos. Em bons lugares. Em lugares que são aprovados por Deus. Em lugares que são aprovados pela Santa Vorrosa. Em lugares que são aprovados pelo nosso Santo Irmão Aldo. Porque. Com a Santa Vorrosa e o Santo Irmão Aldo. O que ligares na terra. Será ligado no céu. De maneira que se o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó. Aprovar o espaço que vocês estão ocupando aqui na terra. Ele será aprovado também. No reino. Do nosso Pai. E Deus o nosso Pai. Irmãos. Ele tem muito prazer. Quando vê seus filhos envolvidos com a sua obra. E em lugares que ele vê com bons olhos. Imaginem aí irmãos. O trabalho de um corista. Que muitas vezes ficam. O dia todo na igreja. Se preparando para a noite. Apresentar os hinos mais lindos. Como nós vimos aqui hoje. Hinos maravilhosos. Imaginem a felicidade de Deus. A alegria do Pai. De Jesus da Santa Avó. O diácono. Que está preocupado em zelar do nosso povo. Cuidar. Dos nossos visitantes. A diaconisa. A diaconisa. Que também da mesma forma. É humilde. Não trata os nossos irmãos. Com falta de educação. Com desrespeito. Mais que zela. Quando muitas vezes. Os nossos irmãos. Vêm de outras cidades. Para estar aqui. Durante a semana. As nossas diaconisas. Sejam bem-vindas. Procura sempre o melhor lugar. Para atender essas nossas irmãs. Como Deus vê isso? É diferente daquela diaconisa. Que quer ser chefe. Que quer mandar em tudo. Quer ser mandona. Isso nunca pode acontecer. Porque uma das coisas. Que o nosso Santo Irmão Aldo. Nos ensinava. Muitos aqui sabem disso. Quando fazíamos o teste. E o nosso povo precisa ouvir isso. Cuide bem do meu povo. Cuide bem do meu povo. Essa é a recomendação. Do nosso Santo Irmão Aldo. E o que for contra isso. Não é recomendação dele. Também não é recomendação. Da nossa Santa Avó. E nós precisamos falar. Nós precisamos orientar. E os pastores também. Da mesma forma. Precisam cuidar bem do povo. E muitas vezes. Não deixar o povo lá. Sem o alimento. Não poder ir na escala. E não avisar para ninguém. Já aconteceu isso. Qual é a responsabilidade. Que um pastor desse. Tem com o povo. Da Santa Avó. E do Santo Irmão Aldo. Será que esqueceu. Essa mensagem. Do profeta de Deus. Cuide bem do meu povo. Muitas vezes. Não se esforçam. Para cumprir a escala. Por qualquer coisa. Abandonam. E já chegamos a ter aqui. Irmãos. 40 escala devolvida. Onde é que está o amor. Desses pastores. Onde é que está a consideração. Desses pastores. Pela igreja. Pelo povo que está lá esperando. Onde é que está. Nós éramos muito cobrados. Isso irmãos. Na época da. Missionária Odete. E com muita razão. Ouvi muitas vezes. Ela falando aqui. Se vocês assumiram. O compromisso de pregar. Não importa. Se é a noite. Chega de manhã. Pega a mala. Põe nas costas. E vai trabalhar. Confia na Santa Avó. Que ela não vai deixar. Você ficar cansado. O dia todo. Fiz muito isso. Muito. 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 Chegava aqui na rodoviária do Tietê. Quatro horas da manhã. Não tinha nem trem. Ficava ali sentado no banco. Esperando o trem passar. Pegava o trem. Ao invés de ir para casa. Eu ia para o serviço. Nunca senti falta. E nunca desisti de pregar. Hoje a maioria dos pastores. Tem carro. E viajam de carro. Vão de carro. Mas mesmo assim. Até de carro. Não querem viajar a noite. Como a Santa Avó está olhando para um ministério desse? Será que batendo palma. Elogiando. Agradecendo pelos frutos que ela preparou aqui na terra para Jesus. Para o nosso Deus. E o Santo Irmão Aldo também. Irmãos. Eles se comunicam. Eles se comunicam. De maneira que da mesma forma que quando o nosso Santo Irmão Aldo. Nos recebia. Muitas vezes admirado. Triste com alguma situação. Dizia. Puxa vida. Puxa vida. Ele continua falando para a Santa Avó. Puxa vida. Se eles soubessem o que espera por eles aqui no céu. Não fariam isso. Se eles soubessem o que é um galardão de um pastor. Eles não fariam isso. Isso é a comunicação do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó. Se eles avaliassem. Para onde eles vão. O dia que eles deixarem o corpo. Eles não fariam isso. Eles não abandonariam a escala por qualquer coisa. Eles não abandonariam o meu povo. Eles não deixavam o meu povo esperando. Essa comunicação existe irmãos. E eu não gostaria de ser envolvido nela. Em nenhum momento da minha vida. E eu espero que vocês também da mesma forma. Não estejam envolvidos. Irmãos. Nesta reclamação. Do céu. Porque não é bom. Isso não é bom. Vamos assumir o nosso compromisso de pastor. Porque o nosso Santo Irmão Aldo deixou principalmente em nossas mãos. Muito embora ele tenha dito. A minha igreja está preparada. Está mesmo. Está aí. Olha aí. Mais de duas mil pessoas. Saíram de suas cidades. Para vir aqui. Provar que estão unidas. Provar que estão preparadas. Provar que estão determinadas. A seguir em frente. E diante disso eu digo que o ministério de pastor. Está com a faca e o queijo na mão. Não existe um povo melhor irmãos. Do que este para. Dirigir. Não existe. Não tem. É um povo muito submisso. Um povo que ama. Um povo que está pronto para atender a qualquer momento. Qualquer decisão. Qualquer determinação. Tudo que o Irmão Aldo preparou. Para nós. Então vamos trabalhar. E vamos olhar deste povo. É o povo de Deus. É o povo da Santa Vó Rosa. É o povo da Santa Vó. Do Santo Irmão Aldo. É o nosso povo. E eles têm um carinho muito especial por todos nós. Agora precisamos cultivar este amor. Não com grosseria. Não com grosseria. Mas com humildade. Com respeito. Com consideração. E amando sempre eles. A semelhança. Do que o nosso Santo Irmão Aldo. Nos pediu. E nos ensinou. Principalmente com o seu exemplo. Irmãos. Que a Santa Vó. E o Santo Irmão Aldo. Nos abençoe bastante. Na nossa caminhada. E que ele possa ajudar. Os nossos irmãos membros. Coristas. Músicos. Todos os nossos irmãos. A viverem bem. E a zelarem também muito bem. Deste tesouro precioso. Irmãos. Que é. Esta igreja apostólica. Amém. Nós vamos agora. Passar para a parte. Da distribuição. E eu. Peço por gentileza. Que. Descubram a mesa. E vamos cantar o hino. Irmãos. De número 114. Peço a igreja. Para que se coloque em pé. Deus. De número 114. Teu saco. Teu saco. MADRIFÍCIO JESUS Comemoramos, Senhor Vim, ó Jesus Meu Jesus Este ato de fé E amor E tomamos Do teu corpo E bebemos Do teu sangue Pois como os santos Teus santos Tua vida Os santos Senhor Glória Glória Jesus Salvador Glória Deus Pai O Senhor Ao Santo Espírito Espírito Divino E amor Amém 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 Curve suas cabeças, vamos lá Querido Jesus Nosso divino mestre Nosso eterno salvador Grande a nossa felicidade De podermos estar contigo Presente nesta reunião Cumprindo a tua promessa Que não mais beberia do suco da videira A não ser naquele momento em que o Senhor estaria No meio do teu povo E aqui Jesus está O teu povo formado pelo Santo Irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa O glorioso Espírito Consolador de tua promessa E muito felizes porque Tenha consciência De que isto é uma realidade Porque todas as tuas promessas foram cumpridas E nós acreditamos Jesus Que o Senhor está aqui Com uma infinidade de anjos e santos Sentindo o nosso coração Sentindo a nossa alegria E a felicidade de poder daqui a alguns instantes Participar do teu corpo e também do teu sangue E nesta oportunidade Jesus Eu peço que o Senhor Transubstancie estes elementos Passando De pão Comum Para o teu corpo E passando do suco Da videira Para o teu sangue Não é símbolo Pois a nossa querida e Santa Avó Rosa Nos ensinou Que não é símbolo É verdadeiramente O milagre da transubstanciação É o teu sangue E também é o teu corpo Te agradecemos De todo o nosso coração Pela tua presença E pela transubstanciação Destes elementos Amém O milagre da transubstanciação O milagre da transubstanciação Então irmãos Tendo em nossa mão O corpo De nosso Senhor Jesus Cristo Comemos dele todos Lembrando de sua palavra Quando disse Este pão é o meu corpo Comei dele todos Podem comer O milagre da transubstanciação O milagre da transubstanciação O milagre da transubstanciação Irmãos, semelhante, tendo em nossa mão o sangue de Jesus, tomemos dele todos, lembrando de sua palavra, quando disse, este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Vamos tomar todos, lembrando, irmãos, desta palavra de Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu vou fazer uma oração de agradecimento. Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador, participamos dos elementos eucarísticos, que nos traz união, humildade, e alegria em estarmos contigo neste santo caminho, porque temos absoluta certeza, Senhor, que o Senhor virá nos buscar, juntamente com a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Maldo, na companhia de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. E para nós será a maior alegria, por isso é que nós não podemos deixar de participar destes momentos de união, e agradecemos ao Senhor pela transubstanciação dos mesmos, e pelo alimento precioso, que nos concedeu neste momento, Jesus. Amém. 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 Emoção está no ar, vejo um sorriso em cada olhar, Felizes em participar Nesta Santa Comunhão Ver tão bela a união Mitografou o coração Por saber que foi Jesus Que nos trouxe esta luz Jesus Nós estamos aqui, Senhor Unidos pelo Teu amor O povo da Santa Comunhão A família apostólica Junto ao profeta Alô Corremora mais um ano De vitória A mesma fé Com o mesmo amor Unidos em Ti, Senhor A mesma fé O amor 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 Glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor, glória a ti. Glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor, glória a ti. Glória a ti, Senhor, 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 glória a ti, Senhor Amém. 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 Querido Jesus. Eu não tenho dúvidas. Que o regresso dos senhores. Ao reino celestial. É repetindo inúmeras vezes. Esse hino que acabamos de cantar. Porque estamos contemplando ó Jesus. a vitória gloriosa desta santa igreja, porque contamos com a tua presença, estamos unidos a Maria Santíssima Nossa Mãe, a querida e santa avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador de tua promessa, e ao Santo Pastor Irmão Aldo, que veio para nós estar conosco neste santo caminho, dirigindo os nossos passos, conduzindo nossa vida, neste caminho que é teu, e nós aqui muito felizes, e agradecidos pelo alimento glorioso que nos concedeu, e felizes também, pelas mensagens que foram entoadas, por estes teus filhos que tem o ministério de cantar, é bem verdade Jesus, que se prepararam durante todo o dia, dando a sua vida, dando o seu tempo, por amor ao Senhor, porque reconhece que esta igreja é tua, e que este caminho, é fruto do teu Natal, é fruto da tua vida, é fruto de tua maravilhosa promessa, por isso juntos nesta oportunidade, agradecemos do profundo de nosso coração, pelas oportunidades que tem nos concedido, e também pelo preparo que tem realizado em cada coração, seja grandioso o teu santo nome em nossa vida, o nome de Deus, o nosso Pai, na comunhão com o seu Espírito, e de todos os santos e anjos que deram suas vidas, e que hoje, estão conosco neste santo caminho, nos ajudando, nos fortalecendo, e nos animando para que sejamos fortes, nesta vida, a fim de que um dia possamos estar na região celestial, dando graças a Deus, por termos insistido neste santo caminho, aceita portanto a nossa mais sincera gratidão Santa Avó, e eu peço por estes cujos nomes estão nesta caixa de oração, solicitando a tua bênção, pedindo que a Senhora olhe para eles, e é o pedido que nós fazemos, porque sabemos, que a Senhora tem todo poder no reino dos céus e na terra, para abençoar teus filhos, família dos teus filhos, e tantos quantos creem com sinceridade no teu nome, portanto recebe a Santa Avó, a nossa sincera gratidão, e agora despede a todos estes meus irmãos, com a tua paz, o teu conforto, e a tua sabedoria, para que regressem aos seus lares, aos seus aposentos, com alegria e o firme propósito de estarem novamente aqui amanhã, para nossa confraternização, será uma festa muito linda, maravilhosa, e eu tenho certeza, pela alegria, pela satisfação dos teus filhos estarem aqui, isso nos traz a certeza de que amanhã, teremos mais uma reunião abençoada, e a presença dos santos e anjos da glória celestial, por isso queridos irmãos, vá descansar, voltem amanhã, e estejam conosco participando deste encontro, e juntos, unidos, iremos defender a honra e a integridade do reino do nosso Pai Celestial, aceita ó Santa Avó, querido Jesus Maria Santíssima e Santo Irmão Aldo, a nossa mais sincera e eterna gratidão, amém. 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 Amém.